Agora nós estamos aqui diante de um painel de uma pá carregadeira da Caterpillar e nós vamos fazer uma brincadeira com vocês. Nós estamos na aula de simbologia e como você pode observar nos vídeos anteriores, caso você não tenha visto, é só acessar o nosso canal do CFOC Treinamentos no Youtube e você vai verificar todos os nossos vídeos em que nós falamos dos assuntos relacionados à máquina. Agora imagine que você chega em uma empresa e o camarada vai fazer um teste com você e ele simplesmente chega e te coloca sentado na pá carregadeira ou qualquer outra máquina que seja e te mostra o painel de instrução e ele fala o seguinte. Interpreste para mim esse painel para que nós possamos saber se você sabe ou não identificar os símbolos pictográficos. Conforme nós já falamos anteriormente, simbologia é a ciência que estuda a origem dos símbolos, como você pode ver na descrição e nós vamos mostrar para vocês alguns símbolos pictográficos que aparecem no painel. Então se alguém chegar e perguntar para você, você saberia identificar o que significa este símbolo pictográfico, será que você saberia responder? E se fosse esse aqui? Ok? Mas mudando agora é esse aqui. Como você pode observar, nós temos a simbologia da temperatura nos três medidores. Porém, os outros símbolos são diferenciados. Esse aqui nós podemos identificar facilmente, que é o marcador do combustível do equipamento. Aqui nós vamos marcar a RPM, rotação por minuto. E agora que está grande a questão, é temperatura, 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 mas temperatura do que? É isso que nós precisamos ensinar para que vocês possam aprender, para que vocês possam observar quando o marcador estiver subindo, você souber o que fazer. Você vai saber o que vai fazer, melhor dizendo. Então aqui nós temos a temperatura do óleo hidráulico. Aqui nós temos a temperatura do líquido arrefecedor do motor. E aqui nós temos a temperatura do óleo da transmissão. Aí você pensa, uau, legal, acertei tudo, muito bom. Bom, aí o camarada vai, chega e fala para você, ok? Agora nós vamos esperar e nós vamos mostrar essa parte aqui. Agora o negócio complicou. Você pode observar que nós encontramos vários símbolos pictográficos. em que nós vamos encontrar seta, em que nós vamos encontrar farol alto, em que também nós vamos encontrar, vamos lá, diz aí, bateria. Em que nós vamos encontrar freio de estacionamento, essa é a pronúncia correta, alguns dizem freio de mão, mas o nome correto é freio de estacionamento. Onde nós vamos encontrar também, acertou, não? Então vamos lá. Isso aqui é o aquecimento do motor. Nós vamos encontrar filtro de ar do motor. E por aí nós vamos falando todos esses símbolos pictográficos. Agora, todos esses símbolos, eles têm uma função. Quando ele aparece no painel é porque alguma coisa está acontecendo e nós precisamos identificar o que está acontecendo. E a pergunta para você, meu caro aluno que está assistindo esta aula é, você saberia identificar todos esses símbolos pictográficos? Não? Sim? Então venha para o Cefomp Treinamentos para que você possa aprender mais acerca da simbologia. E aqui nós finalizamos a nossa aula e nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos. Caso você queira assistir todo o conteúdo completo, basta acessar o nosso canal do YouTube Treinamentos, no Cefomp Treinamentos, que você vai ter todas essas informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri